Olá, boa noite, com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Dona de uma história de vida inspiradora e de um currículo invejável, a mulher que ocupa o centro do Roda Viva de hoje ascendeu rapidamente no universo político. Ela se destacou pela defesa de um projeto educacional para o país e chamou a atenção das redes sociais ao cobrar de maneira incisiva ministros do governo Bolsonaro que são responsáveis pela área. Mas a notoriedade cobra um preço e ela descobriu isso rápido. Filiada a movimentos de renovação na política, ela contrariou o próprio partido ao votar a favor da reforma da Previdência. Aí entrou na mira da direita, que já não se identificava com algumas de suas ideias, e da esquerda, que viu em seu gesto um ato de traição. Pressionada pelos polos, ela agora busca um posicionamento de centro, ainda sob forte contestação dos líderes da legenda pela qual ela se elegeu, num movimento que desafia a legislação eleitoral vigente. Para falar sobre esses e outros assuntos, a convidada do Roda Viva de hoje é a deputada Tabata Amaral. Da Vila Missionária, no extremo sul da periferia de São Paulo, até a Universidade de Harvard, ela percorreu um longo caminho. As notas altas no ensino médio e o bom desempenho em Olimpíadas de Ciência garantiram as bolsas de estudo para Harvard, onde se formou em Ciências Sociais e Astrofísica. Ao passar da universidade para o mundo da política, teve um choque de realidade. As equações da matemática e os enigmas da astrofísica se revelaram questões fáceis comparando com os embates que passou a enfrentar. Para conversar com a deputada Tabata Amaral, nós convidamos Renata Cafarda, ela é repórter especial e colunista de educação do jornal O Estado de São Paulo. Silvia Amorim, ela é repórter de política do jornal O Globo. Joyce Ribeiro, apresentadora do jornal da cultura, primeira edição. Joelmir Tavares, ele é repórter do jornal Folha de São Paulo. E Pedro Wenceslau, que é repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. E nós contamos ainda, claro, com o olhar atentíssimo do nosso mestre cartunista, Paulo Caruso. Deputada, muitíssimo obrigada. Boa noite, bem-vinda ao Roda Viva. Eu sei que vou perguntar de saída. É muito difícil chamar uma deputada de você. A senhora é muito novinha. Vamos de senhora ou vamos de você? A senhora manda. Daniela, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Quem está assistindo a gente, você, pelo amor de Deus, que eu tenho 25 anos de idade, é muito estranho, senhora. Está ótimo. Se eu falhar aqui, é força do hábito, mas aí me corrija. Bom, então agradecer e explicar, inclusive, que você está fazendo um esforço adicional aqui, além de enfrentar cinco pessoas que acompanham a política e a educação, que é uma área na qual a senhora milita, está adoentada. Então, mais uma vez, obrigada. Deputada, no dia 24 de março, o Ciro Gomes, estrela maior do seu partido, o PDT, ele disse o seguinte, a deputada Tabata Amaral é um tesouro, só quem não conhece a sua linda trajetória ou a vê com medo do que ela será no futuro, pode atacá-la. Agora, o mesmo Ciro Gomes é a acusa de praticar dupla militância, diz que a senhora poderia ir para o MBL, em vez de ficar no PDT, e que o ideal era que saísse do partido. A minha dúvida é, o PDT não tinha clareza de como a senhora exerceria você, falhei na primeira, de como você exerceria seu mandato, ou você não tinha clareza do que era o PDT e do que o PDT esperaria da sua atuação no plenário da Câmara dos Deputados. Daniela, eu acho que a questão é completamente diferente. Quando a gente falava no ano passado sobre uma política diferente, sobre novas práticas, muitas pessoas se entusiasmaram porque olhavam para a política e não se viam representadas, e esse era o meu caso. Eu nunca fui filiada a partido, nunca militei na política formal porque eu não me via nesse lugar. E quando eu decidi me candidatar, representando vários movimentos que queriam mudar as ideias práticas na política, o PDT sabia disso. E eu escolhi o PDT por uma razão que ainda é verdade para mim. Eu trabalhei em Sobral, que tem a melhor educação pública do Brasil, em duas oportunidades, e aquele projeto de país de fato me representa. Um projeto que é focado na educação, que é focado no combate à desigualdade, mas que é fiscalmente responsável, que não deixa de lado o desenvolvimento econômico. Então, eu olhei para o PDT e eu vi isso. E eu ainda vejo isso em Sobral, eu ainda vejo isso no Ceará, e durante a campanha, o próprio Ciro Gomes e as lideranças falaram da reforma da Previdência e disseram que era importante. E, na verdade, nós fomos os únicos a defender uma reforma na campanha, com uma proposta e tudo. Então, eu acho que o que faz as lideranças do meu partido mudarem de opinião não é não me conhecerem, porque conheciam os movimentos dos quais eu venho, que não tem nada a ver de partido, não são partidos clandestinos, são uma ponte entre a sociedade e a política formal, porque os partidos se desconectaram com a sociedade. Eu conhecia o que o PDT defendeu lá no Ceará, defendeu em Sobral, mas eu acho que na hora que a gente vai efetivar essa mudança na política, na hora que a gente defende uma política que é diferente, que é basicamente você fazer o que você falou na campanha, que é você estudar, que é você pensar no país e não na próxima eleição, isso incomodou. Então, não acho que é um desconhecimento do que eu defendia ou de quem eu sou, não acho que é um desconhecimento meu do que era o PDT, mas é que na hora da votação da reforma da Previdência, a lógica eleitoreira prevaleceu. E essa não é minha visão de mundo. Perfeito. Vou passar a palavra para a Joyce Ribeiro. Boa noite, deputada. Bom, na sua coluna, na Folha, você publicou o seguinte, que o que incomoda os maus veteranos da política é a nossa ousadia de abrir mão das velhas práticas e romper o que não beneficia o país, mesmo que isso custe capital político e eleitoral. Bom, uma deputada de primeiro mandato certamente recebe muita resistência no Congresso. E eu te pergunto especificamente, na sua percepção até aqui, no início de mandato, onde pesa mais essa resistência em relação à sua figura política? No fato de ser mulher, no fato de ser muito jovem, no fato de pregar a renovação, de pregar a mudança ou no fato de ter vindo da periferia, por exemplo, na sua percepção até aqui, onde pesa a maior resistência em relação à sua figura política? Joyce, eu acho que o que incomoda as pessoas é essa boa política que a gente defende. Então, quando a gente fala da reforma da Previdência, quando a gente fala de debates muito duros, e eu não estou sozinha nessa, tem outros deputados que tiveram a mesma postura, a gente podia simplesmente virar as costas, que foi o que a esquerda fez, de forma geral, nos debates das grandes reformas. A gente podia simplesmente marcar a posição e garantir a próxima eleição, mas a gente topou se aprofundar no debate. Eu, junto com o deputado Felipe Rigoni, que vem do mesmo movimento que eu, nós apresentamos nove emendas. Para isso, imagina, são mais duas assinaturas para cada emenda. Eu fui com a bancada feminina, fui com a bancada da educação, defendi cada emenda. A gente conseguiu que os quatro pontos que a oposição pediu, que fossem retirados para poder votar a reforma, foram retirados pelo nosso trabalho. Então, eu acho que é essa postura que incomoda, que é de falar, olha, é difícil, é difícil. O texto que vai ser votado, é a minha visão? Claro que não, são 513 deputados. Mas eu tenho coragem de ir, eu vou negociar, eu vou lutar. Agora, a forma como a crítica, como a perseguição se manifesta, aí para mim tem a ver com o fato de eu ser mulher. Só para deixar claro, o que motiva, o que incomoda, para mim é a boa política que a gente faz. Agora, a forma como eu sou criticada é por ser mulher, é por ser jovem, é por ser tudo isso. A violência nos comentários, o assédio nos comentários. E uma coisa que tem até a ver com a pergunta da Daniela, que, enfim, é engraçado e é triste ao mesmo tempo, quando alguém diz que eu sirvo a dois senhores, isso demonstra um preconceito tão grande, como se eu tivesse que seguir algum homem para tomar a decisão. Eu tenho capacidade de estudar, de negociar, de debater. Então, o que motiva para mim, o que incomoda, é essas velhas práticas da política. Agora, sempre que alguém vai criticar uma mulher na política, tem a ver com o fato dela ser mulher. E a forma fica muito evidente. Eu vou passar a palavra para a Renata Cafardo, mas para quem está assistindo a gente em casa, Felipe Rigoni é um deputado, também filiado a Movimentos de Renovação na Política. Ele é do PSB e, assim como a Tabata, sofreu sanções de seu partido por ter votado a favor da reforma da Previdência, contrariando a orientação do PSB. Renata, boa noite. Boa noite, boa noite, Tabata. Boa noite. Vamos falar de educação? Vamos, por favor. Tabata, você defende uma mudança no Fundeb, que para quem está nos vendo, o telespectador não sabe, é o fundo que financia a educação básica em todo o país, atrelada, de certa forma, ao desempenho das crianças e à assistência técnica dos estados e municípios. Ou seja, que eles possam ser ensinados a usar melhor esse dinheiro. Mas acho que o ponto mais polêmico da sua defesa, que alguns grupos educacionais discordam, é justamente atrelar o dinheiro da educação, esse dinheiro que vai vir a mais do Ministério da Educação, ao desempenho das crianças, as crianças se saírem bem nas provas. Por que essa defesa? A educação já não precisa de mais dinheiro, independentemente das crianças melhorarem ou não? Renata, primeiro feliz que a gente pode falar de educação, que é a pauta que mais me move. Na minha visão, essa polarização que a gente está vendo na política, ela também chegou na educação. Então a gente tem de um lado uma galera que defende só mais dinheiro para a educação. De um outro lado, quem defende que tem dinheiro suficiente, o problema é gestão, etc. E é difícil ver pessoas que defendem que as duas coisas são necessárias. Para quem está acompanhando a gente, o Fundeb representa 6 de cada 10 reais da educação básica. É transporte escolar, é salário de professor, não tem nada mais importante do que isso, na minha visão, para a gente debater hoje. Só que tem vários estudos que mostram que a partir de um certo patamar, que a gente está próximo de alcançar, mas não alcançou ainda de financiamento, a partir daqui você pode colocar mais dinheiro que não vai melhorar o resultado. Ou seja, se a gente não mudar alguma coisa, você vai jogar, vai jogar, vai jogar mais dinheiro, mas os meninos não vão aprender a ler e escrever mais rápido, não vão sair do ensino médio sabendo frações, que é uma coisa que eles não sabem hoje. Então o que eu defendo, que tem a ver com o que a gente está conversando, não quer ter coragem de falar, olha, só botar mais dinheiro não funciona. E é claro que é mais difícil você querer algo mais, mas eu quero que cada dinheiro que a gente coloca na educação leve a resultado, faça com que nossos jovens tenham mais chance na vida, no trabalho, etc. Então o que a gente defende é, vão aumentar sim a participação da União, o dinheiro que o Brasil como um todo dá para estados e municípios, mas eu quero ter condições para ter certeza que esse dinheiro vai ser bem aplicado. Então acima de um patamar, não quero tirar o que a gente tem hoje, eu defendo que uma parte desse dinheiro vá para os estados fazerem duas coisas. A primeira delas, ajudar os municípios. Hoje, muito estado lava a mão, fala, olha, eu me responsabilizo pelo ensino médio, se o município não consegue entregar uma educação básica de qualidade, o problema é dele. Isso é um grande absurdo, todos nós somos responsáveis. Então eu quero que os estados deem assistência técnica, peguem na mão do município e ensinem a fazer educação de qualidade. Mas eu também quero que os estados incentivem os prefeitos a se comprometerem com a educação. Tem um imposto estadual, que é muito importante com o ICMS, que o Ceará já distribui uma parte dele para quem melhorar em educação. Eu defendo que todos os estados também façam isso, porque lá no Ceará... Tem que ajudar na aprendizagem também, desculpa, tem que ajudar, tem que dar material didático, tem que dar formação aos professores. Só atrelar o dinheiro, a gente vai estar dando dinheiro para quem melhorou, mas não necessariamente ajudando a melhorar. Mas aí entra duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu defendo não é dar dinheiro para quem chegou mais longe. É você dar esse incentivo, que é acima do que se dá hoje. Não estou tirando nada do que já existe. Você vai dar incentivo para quem melhorar em termos percentuais. E é muito mais fácil você melhorar em termos percentual quando você está lá embaixo. Então não é quem chegou mais longe, é quem correu mais, quem se esforçou mais com a educação. E aí que entra assistência técnica. Não adianta nada eu dizer, município, vai lá e faz uma educação de qualidade se eu não te ajudar a fazer. Tem município muito pequeno que não tem capacidade. E aí entra o que o Ceará fez, o que Pernambuco também faz. Que é você falar, secretário e prefeito, quer investir em educação de verdade? Vou te falar as melhores práticas, vou te entregar os melhores materiais, vamos fazer isso juntos. Então para mim são as duas coisas. Tem que incentivar o investimento em educação sério, porque a gente sabe que tem prefeitura que escolhe diretor por indicação de vereador. A gente sabe que tem prefeitura que não investe o dinheiro da educação onde deveria, isso acontece. Então tem que incentivar, mas o Estado vai lá e vai ajudar a investir aquele dinheiro da melhor forma possível. Jômi? Deputada, boa noite. Boa noite. Eu quero trazer um assunto que dominou as redes sociais desde ontem, foi bastante comentado. Foi um post que a senhora fez em relação à canonização da Irmã Dulce. A senhora comentou aqui que sofre uma série de críticas e a senhora, você, desculpa, lida com esses haters, esses agressores verbais de internet diariamente, imagino. E com esse comentário que a senhora postou no Twitter veio uma onda de críticas. Para quem não viu, você escreveu que sentia muito orgulho de ver a Irmã Dulce sendo a primeira brasileira a ser canonizada. E aí, abre aspas, Santa Dulce dos pobres era baiana e com seu empreendedorismo e fé deu atendimento de saúde a milhares de brasileiros. Nunca deixou que sua própria saúde frágil a impedisse de se doar. O problema, aparentemente, foi o uso da palavra empreendedorismo. E aí veio uma série de memes, de críticas. A senhora, você depois corrigiu ou acrescentou, explicou melhor o que quis dizer, dizendo que considerava que a Irmã Dulce teve um espírito empreendedor, que ela criou projetos enormes e por isso você via uma imagem empreendedora nela. Eu gostaria de saber como você lidou com essa repercussão nesse caso específico e como você vê a política feita a partir de rede social, tendo rede social como um espelho, como um termômetro. Qual que deve ser o caminho ideal para essa relação? Geomir, acho que vale explicar o que eu quis dizer, mas tem um problema bem maior aí. É muito engraçado porque o site oficial da organização social Irmã Dulce utiliza a palavra empreendedora. E aí, quando eu vi as pessoas nessa repercussão, eu realmente não entendi. Para mim, uma mulher empreendedora é exatamente o que ela foi. É alguém que tem uma visão de mundo, que se doa e vai lá e põe a mão na massa e faz acontecer e constrói. Uma coisa é você ter uma visão de um mundo muito melhor. A coisa é fazer isso acontecer. Para mim, ela é meu maior exemplo. É um absurdo que questionem a minha religião, a minha fé e como eu me posiciono sobre isso. É um absurdo que critiquem um termo que o próprio site da Irmã Dulce utiliza, mas tem uma coisa muito maior que, enfim, para usar o português, claro, todo mundo é muito louco. O Brasil está muito doido. Os extremos estão muito doidos. E aí, vou dar dois exemplos. Quando um lado, eu estava chegando ontem, era uma e pouco da manhã, vira a noite, preocupado, porque eu chamei uma santa de empreendedora e a gente na Comissão de Educação ficou umas três semanas para votar um projeto sobre combate à violência nas escolas porque no projeto tinha a seguinte frase está proibida a discriminação por gênero e a gente não conseguia votar o projeto porque o pessoal mais à direita era contra a palavra gênero. Gente, para onde que o Brasil vai parar? Então, eu trouxe dois exemplos. É uma esquerda que discorda da palavra empreendedora e vira a noite gastando energia contra esse problema é uma direita e são os extremos porque tem muita gente séria no meio do caminho que vira a noite e as semanas falam não vamos votar nada de educação porque eu não quero essa palavra no projeto e eu me pergunto será que o Brasil que está passando fome está sem postos de saúde sem educação realmente vai ser resolvido se eu usar a palavra gênero ou empreendedorismo? Eu tenho certeza que não. Então, só para a gente não perder de perspectiva. O problema não é eu falar que a Irmã Dulce foi uma grande empreendedora porque ela foi ela fez acontecer o problema é esse Brasil histérico é essa polarização que tira completamente o bom senso cadê o espaço para diálogo para você ser pé no chão para você falar do que importa e aí sobre as redes são duas coisas eu acho que as pessoas esquecem que tem um ser humano do lado de cá com sentimentos e é claro que eu me magoo é muito violento o que eu recebo mas tem uma outra coisa que eu acho que é a parte que eu me mantenho sã e não fico doida é que as redes são uma bolha muito grande eu não fiz campanha só baseada em redes eu tinha mais de 5 mil voluntários e da mesma forma hoje eu não faço enquete para decidir voto não as redes são muito influenciadas por robôs são muito influenciadas por dinheiro é um meio muito contaminado enquanto todo dia eu sou xingada de todos os nomes possíveis na rede eu nunca fui abordada na rua para ser criticada e todo sábado eu faço gabinete itinerante todo sábado que a gente dá conta com esse time maravilhoso que está me acompanhando aqui a gente vai para o interior a gente vai para a periferia a gente já reuniu 350 pessoas em uma mesma sala todo domingo eu vou à missa estou ali pela minha comunidade e ninguém nunca abordou pessoalmente para me agredir agora nas redes é todos os dias o pessoal está muito doido e a gente é responsável por mudar um pouco essas coisas Silvia boa noite deputada boa noite acho que vai ter muito tempo para a gente falar de política aqui então eu queria continuar a roda colocando um outro tema porque ele um pouco passou a gente já falou em duas oportunidades sobre o papel da mulher a gente falou agora da irmã Dulce a gente começou falando de como você se sentia enquanto mulher no parlamento a gente sente que uma das causas que a deputada Tabata carrega também é a do feminismo a da valorização da mulher na política em todos os seus enfim campos de atuação um projeto que você que você defende é um que prevê uma reserva de vagas para mulheres no Senado na próxima eleição uma espécie de cota para mulheres no Senado ao mesmo tempo uma grande bandeira feminista que é a questão da descriminalização do aborto você é contra eu queria saber como é que essas duas coisas convivem como é que essa feminista se mostra como é que você se entende enquanto feminista porque essa é uma causa muito cara para as feministas a questão do aborto existe essa contradição aí dentro como é que é isso Silvia para mim coerência tem a ver com você ser verdadeira com o que você disse com o que você acredita com o que você estudou e eu sou muito coerente com o que eu defendo e a não ser que a pessoa me apresente muitos argumentos eu não vou mudar de opinião não vou sair mentindo etc e me preocupa um pouco essas caixinhas que a gente tem hoje que para ser de esquerda eu tenha que seguir toda uma cartilha que alguém escreveu 200 anos atrás que para ser feminista eu tenha que seguir uma coisa que uma elite que o feminismo era uma coisa muito de elite escreveu alguns anos atrás e que eu não possa simplesmente fazer o que é coerente para mim para mim a legislação que a gente tem hoje sobre o aborto é suficiente eu não me oponho ao debate mas essa é a minha visão de mundo quando a gente fala de mulheres na política essa é uma das maiores bandeiras que eu tenho e isso também é muito coerente com o que eu estudei tem um estudo que eu sempre menciono que eu acho que resume muito bem porque eu luto por mais mulheres na política que ele foi feito com mais de 8 mil pessoas em vilas na Índia e ele me mostrou que quando você tinha mulheres na liderança por mais de dois mandatos já digo o porquê as meninas elas ficavam menos tempo trabalhando em casa em afazeres domésticos elas estudavam mais e melhor tinham melhores resultados e para mim o mais importante elas sonhavam sonhos tão grandes quanto os meninos então elas alçavam voos maiores na vida para mim defender mais mulheres na política é a gente defender o combate à corrupção é a gente defender políticas sociais melhores é a gente defender desenvolvimento econômico então quando a gente apresentou o projeto com a deputada perpétua que só para explicar para quem está acompanhando a cada 8 anos a gente elege duas pessoas para o Senado a ideia é que uma delas seja mulher necessariamente esse projeto para mim fala de uma democracia mais profunda em que metade da população pode participar fala de um Brasil que vai se desenvolver mais rápido então para mim ele é muito coerente com o que eu acredito e ter mais mulheres na política é uma pauta da minha vida porque eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha comunidade de ter chegado na política e a questão do aborto é uma questão religiosa para você então é isso? para mim é uma questão pessoal de entender qual que é o dilema ético que está posto para mim a gente tem a vida da mulher que eu sei que fica fragilizada porque mulheres pobres mais negras acabam morrendo no processo mas também tem a vida de um feto que eu não sei quando essa vida começa então eu entendo que hoje como sociedade a gente não consegue julgar entre uma e outra por isso que eu não defendo nenhum retrocesso nenhum avanço na legislação e eu realmente acho que dado que para mim é um dilema ético dado que para mim a gente não consegue avançar ainda que isso faça de mim menos feminista ou menos coerente pelo contrário para mim fala de uma política em que você pode ser verdadeiro você pode defender o que você acredita sem ter que assinar embaixo de uma cartilha que alguém escreveu Pedro Venceslau você está emparedada hoje entre a esquerda e a direita depois dessa questão da votação da reforma da previdência é muito confortável dizer que é de centro o centro é uma coisa que ninguém identifica muito bem o que é no campo da política mas existem vários projetos em construção e eu queria saber com qual projeto você se identifica mais para 2022 você tem o projeto do João Dória por exemplo que já chegou a convidá-la para ir para o PSTB há uma expectativa até no partido que você possa ir para lá chegar até dizer que poderia ser feito esse anúncio tem o projeto do Luciano Huck que é um projeto que envolve os grupos de renovação política dos quais você faz parte tem o projeto do Ciro Gomes que é o líder do seu partido e tem também o projeto do governo com quais desses projetos você tem mais identidade Pedro eu acho um pouco com muito respeito eu acho um pouco absurdo a gente falar de 2022 quando a gente acabou de sair de uma eleição e falando um pouco do cenário atual eu acho que é muito preocupante eu vivo isso muito no plenário essa grande campanha eleitoral que começou em 2018 e não terminou ainda e a sensação que eu tenho que já ficar 4 anos marcando posição e fazendo campanha eu não tenho ideia do que vai acontecer com o Brasil nos próximos 3 anos eu não tenho ideia de quais serão os candidatos não tenho a menor razão para eu estar preocupada com isso hoje e eu acho que uma crítica muito grande ao governo Bolsonaro é estar preocupado tão fortemente com a próxima eleição muita gente elegeu o Bolsonaro porque era contra a corrupção porque era contra o PT porque queria economia melhor e nada disso se realizou ainda tudo indica que o combate à corrupção não é um projeto pessoal do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro por razões familiares por razões pessoais a gente ainda não viu a economia decolar então acho que a população também está esperando para ver porque a gente não viu nada se desenrolar então eu critico muito isso de pessoas que estão ali no plenário marcando posição na esquerda e na direita sem pensar no futuro do país porque estão mirando em 2022 e acho que isso é bom Deus ser uma pessoa que chegou agora na política 3 anos é muita coisa a gente tem muita coisa para resolver agora falando de visão de mundo eu me coloco na centro-esquerda o problema é que mais ninguém entende o que é centro-esquerda e para mim o que define o que vai me ajudar a tomar essa decisão lá em 2022 e não agora é um projeto que entenda que o Brasil é extremamente desigual que tem a pauta social como prioritária mas que entenda a necessidade de a gente ser fiscalmente responsável ou seja não dá para gastar infinitamente não dá para ser responsável com o dinheiro público o governo tem que entregar melhor seus serviços para mim essa é uma pauta de centro-esquerda e é nisso que eu estou focada agora a gente até já conversou quando o presidente Maia veio aqui ao programa tem toda uma agenda de reforma social que a gente está desenhando uma agenda que olha para garantia de uma renda como é que a gente melhora o Bolsa Família como é que a gente estende ele principalmente as crianças mais pobres desse país tem uma política para a gente melhorar a rede de proteção ao trabalhador FGTS abono salarial seguro desemprego tem projetos para a gente melhorar a inclusão produtiva ensino técnico para quem mais precisa para os filhos do Bolsa Família tem projetos para a gente acabar com essa pobreza multidimensional que existe que é como é que a gente melhora saúde como é que a gente conecta toda a ciência social que hoje está tão desconexa em seus programas etc para mim isso é a centro-esquerda eu vou interromper aqui a deputada Tabata Amaral porque ela engatou a primeira foi se eu não cortar não consigo fazer o intervalo é rapidíssimo esse é o primeiro bloco do Roda Viva com a deputada Tabata Amaral a gente faz um intervalo pequenininho e volta já com mais Roda Viva para você estou te esperando fica aqui estamos de volta a Roda Viva com a deputada Tabata Amaral deputada antes de fazer a pergunta vou registrar para os colegas que estão aqui nos acompanhando e para quem está nos assistindo em casa o Roda Viva já está entre os termos mais mencionados do Brasil no Twitter deputada vou pegar um ganchinho bem pequeno a senhora citou o presidente da Câmara Rodrigo Maia agora chamei de senhora desculpa eu vou cometer esse ato o programa todo mas vamos lá você falou do presidente da Câmara deputado Rodrigo Maia recentemente eu li numa entrevista é que você está preferindo utilizar o termo boa política em vez do termo nova política que foi cunhado aí por essa geração que chegou agora na eleição de 2018 e da qual você faz parte pois muito bem hoje convivendo que juízo de valor você faz sobre nomes tradicionais da política sobre o que talvez não sei se você mas seus colegas consideravam ali representantes da velha política como presidente da Câmara Rodrigo Maia mudou alguma coisa? Daniela quando eu disse que não quero mais usar o termo nova política é porque ele foi utilizado na campanha para mascarar coisas que eram mais velhas que minha tataravô e eu vejo isso no plenário tem gente que chegou agora fazendo práticas completamente absurdas de velhas de corrupção mesmo de coisas imorais e eu conheci pessoas que estão lá há alguns anos que tem na prática a boa política que está pensando nas pessoas então para não correr o risco desse termo nova política ser usada de uma maneira tão absurda como foi e que eu vejo hoje para mim faz mais sentido falar das ideias e das práticas e quando eu falo do presidente Rodrigo Maia eu acho que ele está sendo um excelente líder para esse tempo que a gente está vivendo a empresa de um presidente que de fato consiga dialogar com todos os atores que estão ali e consigam pautar então até pelo que estava conversando agora o governo está sendo muito ausente em diversas pautas não são só econômicas principalmente pautas sociais então que o presidente Rodrigo Maia tope a tarefa de pautar de apresentar uma proposta de falar a Câmara vai ser propositiva onde o governo está sendo ausente para mim fala de uma liderança muito importante agora Silvia vamos falar um pouquinho de política já que a gente está falando da Câmara e tudo mais em mês passado a senhora deu uma entrevista em que disse a seguinte frase não vou ficar esperando até o final do ano ser suspensa sendo suspensa sem nenhum julgamento dentro do meu partido bem a senhora hoje está numa espécie de limbo dentro do seu partido não sabe se fica se vai ser expulsa quando a senhora ficando no PS no PDT a senhora vê ambiente hoje para essa permanência honestamente porque a situação é muito crítica ou é só uma questão de tempo até que haja uma janela partidária se for o caso ano que vem ou até mesmo uma expulsão caso não haja uma expulsão e o partido fique empurrando isso com a barriga qual será o posicionamento da deputada Tabata? Tá bom eu vou até pedir licença para adiantar uma coletiva que a gente faria amanhã à tarde anunciando que a gente vai entrar amanhã cedo com uma ação na justiça eleitoral pedindo um mandato e eu falo a gente porque tem três deputados do PDT então Flávio Nogueira Marlon Santos Gil Cutrim três deputados do PSB Rodrigo Coelho Jefferson Campos Felipe Rigoni e eu acho que pedindo para aproveitar para explicar o porquê eu tomo essa decisão é multipartidária as ações as ações são individuais mas cada um por sua razão que vai explicar amanhã na coletiva a gente tomou essa decisão qual o argumento? Perseguição? vou explicar o meu caso e aí peço licença para falar bem rapidamente o PDT quando decidiu nos suspender sem nenhum julgamento disse que teria um prazo de dois meses para poder nos julgar isso faz em três meses passados dois meses em que eu estou suspensa sem conseguir atuar de uma forma 100% efetiva na Câmara para vocês terem uma ideia eu sou relatora de um projeto extremamente importante da deputada Luísa Canziani que retira recursos próprios de universidades do teto de gastos isso é muito importante para o ensino superior para eu conseguir ser relatora ter uma vaga na comissão o PTB teve que conseguir uma vaga para mim tem diversas coisas acontecendo que eu vou pedir para outros partidos conseguirem porque o PDT deixou de ser meu partido hoje eu não atuo mais como vice-líder os projetos que eu tinha em São Paulo foram cancelados eu tinha um projeto incrível de levar mais mulheres para a política seria o primeiro partido a ter metade da lista feita de mulheres que conversa com a minha pauta principal tinha um projeto de compliance no partido seria o primeiro partido a ter um código de ética a ter um comitê eu estava construindo esse partido tudo isso foi cancelado na Câmara não consigo fazer quase nada que dependa do partido não puder pedir para outros e passaram esses dois meses a gente enviou uma carta para o presidente Lupe pedindo julgamento nenhuma resposta se passou mais um mês eu tomei essa decisão e aí só para contar um pouco mais sobre o contexto da previdência de novo o PDT foi o único partido que tinha uma proposta na campanha o PDT foi o único partido que foi lá e me esmiuçou o que defendia a gente começou o ano o governo Bolsonaro prestou uma proposta e eu concordei com isso fechou a questão porque tinha coisas muito absurdas a oposição falou retirem quatro coisas que eu vou votar a reforma eu fui lá e batalhei como eu já contei para mudar não é ideal não é mas ela ficou muito mais justa vai para onde a deputada Taba Silvia eu quero contar porque eu acho que isso é muito importante ótimo não é que a deputada Taba até explodiu uma bomba no centro do Roda Viva e aí todos os meus colegas pensaram então eu vou organizar um pouco aqui a fila eu vou passar Joelmi, Pedro, Renata, Joyce pode ser? mas eu vou me licenciar para terminar essa parte que é bem importante então o PDT fecha a questão sobre o texto que não foi votado a gente pede novas reuniões não há fechamento de questão a gente tem um texto que é completamente diferente muito parecido com o que o Ciro Gomes defendeu na campanha nenhuma decisão o PDT suspende a gente em um ato eleitoreiro e no contra o que disse na campanha e não tem nenhum julgamento e diz publicamente que é sangrar os deputados então para mim não há espaço mais no PDT e aí sobre a sua pergunta de para onde eu vou eu não tenho ideia ainda agora eu sei que duas coisas vão guiar minha decisão eu não sentei para falar com nenhum partido nem com PSDB nem com nenhum outro que as pessoas estão dizendo porque eu estava no PDT e eu tinha esperança de resolver essa situação mas hoje duas coisas para mim são muito importantes um partido que me dê espaço para defender minha visão de mundo que entenda que ela é relevante que de novo é uma visão de mundo que fala do social mas também fala do desenvolvimento econômico que me dê liberdade para construir isso e um partido que me dê liberdade para fazer o que eu estava fazendo dentro do PDT eu não quero ser uma pessoa independente no partido eu não quero ser uma pessoa que acha que partidos não são importantes porque são importantes mas eu quero um partido que tope a gente não está bom hoje vamos melhorar a gente vai ter compliance a gente vai ter código de ética a gente vai ter prévias para decidir quem são os candidatos a gente vai regulamentar como é que usa o dinheiro público entre as candidaturas então o que eu vou buscar a partir de hoje se ganhar a ação é um partido não que seja perfeito porque isso está bem longe de existir mas que dê espaço para essa visão de centro-esquerda que não é só minha vários deputados vários senadores me disseram que me acompanhariam para esse novo partido se entendessem que há espaço para o bom senso que há espaço para ser pé no chão e um partido que me permita construir um partido mais ético e um partido mais democrático e um partido mais transparente então vamos lá Joelmir, Pedro, Renata Joyce todo mundo exercitando a concisão porque agora realmente ficou apertado o nosso bloco sim deputada só para entender esse cenário seria no caso de vitória na justiça ou seja a justiça considerando que o mandato pertence a vocês deputados só que a legislação hoje não prevê isso prevê prevê por perseguição política é mas aí a gente vai ter que esperar então um processo judicial que a justiça concorde com esse argumento e aí sim você estudaria sair do PDT seria isso? hoje se a justiça entender que não acontece nada que é exatamente o que eu tenho eu estou suspensa sem nenhuma previsão de julgamento se a justiça entender que houve perseguição política desproporcional no meu caso o que está evidenciado por infinitas falas gastaram muito tempo inventando mentiras sobre mim etc aí sim o mandato é meu e eu quero fazer essa conversa com todos os partidos para entender onde há espaço para construir essa boa política sim e para entender sua relação com o partido eu consultei o partido eles me informaram que houve cinco reuniões para decidir o fechamento de questão ou seja o voto obrigatório e se decidiu que o partido votaria contra a reforma você votou a favor ficou a impressão pelo que a gente conversa com as lideranças do partido que você manteve um silêncio nas reuniões internas e depois anunciou publicamente que votaria a favor da reforma eu gostaria de entender o que aconteceu exatamente e se você considera que o seu posicionamento a sua postura perante o partido foi leal foi honesto só para explicar para quem está em casa fechamento de questão é uma expressão que os partidos usam quando eles decidem impor ou orientar suas bancadas em um sentido A ou B ou seja quando o partido fecha a questão toda a bancada deve acompanhar ou é orientada a acompanhar o que diz aquele partido desculpa deputada Geomir isso não é verdade nada disso a gente para poder fechar a questão tem que reunir toda a direção nacional do partido isso aconteceu em março a votação foi em julho nesse período todo conversei com o Ciro Gomes conversei com o nosso líder conversei com outros deputados dizendo a gente tem que trabalhar para melhorar esse texto a gente não pode virar as costas fomos o único partido que de fato defendeu uma reforma da Previdência desde a campanha então foram diversos pedidos não houveram cinco houve uma reunião lá em março e nenhuma coragem de fazer uma nova reunião para debater o texto também não é verdade que ninguém sabia no dia da votação liguei para o Ciro falei olha como você sabe eu acho que é importante para o país é duro mas é importante e ele sabia desse meu voto e eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista é que em nenhum momento eu fiz algo diferente do que eu disse que faria antes da campanha falei sempre sobre a reforma da Previdência assim como o partido e ao longo do processo tem entrevista tem vídeo tem artigo no Nexo na Folha em que eu dizia vamos votar a reforma esse e esse ponto eu não concordo se eles mudarem eu voto e todos mudaram ficou mais amena a regra para os professores foi uma coisa que a gente negociou voltou a idade mínima para as mulheres saiu o BPC saiu a aposentadoria rural saiu a privatização então tudo que a gente queria que eram não negociáveis saíram e o partido acompanhou todo esse processo e o que mais tem são artigos vídeos entrevistas minhas de janeiro até julho foi leal então não 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 Jômi deixa eu rodar agora um pouco foi leal com o que eu disse foi leal com o que o PDT disse que faria durante a campanha e me entristece muito essa lógica de novo eleitoreira que para você poder marcar posição e se eleger no próximo pleito você mente e você faz diferente do que você disse que faria Pedro Venceslau deputada antes desse embate com o PDT o seu nome vinha sendo cotado pelo partido para disputar a prefeitura de São Paulo o seu nome inclusive aparece em pesquisas de intenção de voto queria saber duas coisas primeiro você se considera preparada para disputar e governar a cidade de São Paulo com 25 anos de idade e segundo esse é um projeto seu Pedro eu não fui candidata não sou candidata pela simples razão que prometi cumprir o meu mandato então não tem nem muito comentar essas conversas do meu ponto de vista não aconteceram e eu acho que a gente tem que começar a cobrar candidatos e mandatários que cumpram o que disseram na campanha da mesma forma que aconteceu na previdência perfeito Renata Cafardo vou mudar de novo para a educação boa sei que você gosta mas eu queria perguntar o seguinte no começo do ano quando o ministro era o Ricardo Velli você teve um embate famoso com ele em que você publicamente pediu a saída do ministro veio então ele acabou saindo de fato veio então o ministro Abram Weintraub que hoje também não tem uma boa relação com você eu queria mesmo saber de vocês você defende hoje a saída do ministro Weintraub ele não deveria estar mais no MEC para você você já chegou a dizer que é bizarro o que acontece dentro do MEC que não tem nada bom no MEC então ele deveria sair hoje e se sim quem que nome que você vê na educação que estaria de alguma forma ligada a esse governo que poderia ocupar o lugar dele Renata infelizmente eu não acho que a gente melhorou muito do Vélez para o Weintraub porque o problema central continuou o mesmo eu não tenho esperanças que a gente tem um novo ministro mas tenho muito medo de como estará a educação daqui três anos daqui quatro anos para você ter uma ideia e eu falo muito dessa guerra ideológica e muitas pessoas acham que isso é uma coisa que não impacta na ponta mas impacta as pautas mais importantes da educação estão sem um posicionamento do MEC como é o caso do Fundeb quem está lidando hoje com essa discussão não é o Ministério da Educação é o Ministério da Economia é a Secretaria de Governo então você vê um MEC que se ausenta da principal discussão do país que não senta para dialogar e etc toda a questão de formação de professores de valorização que para mim é a coisa mais importante na educação como um todo também está ausente a posicionamento do MEC e quando eu falo que a gente precisa de um planejamento para a educação não é um tecnicismo não é prejuízo da minha parte é como se a gente fosse um navio e quando você faz um planejamento você dá uma direção você fala olha a educação vai por essa linha o dinheiro vai para esse lugar até hoje não há um planejamento do MEC mas ele tem que sair já acho que tem gostaria que saísse porque o vejo como alguém que está mais preocupado como ele mesmo disse em criticar a petista em criticar não sei o que lá do que pensar em educação ele disse isso mas não acho que vai acontecer e aí entra o nosso trabalho quando eu falo que o mais importante não é debater se eu vou falar a palavra X ou A ou B no projeto mas é falar de ensino técnico é falar de valorização de professores é falar de coisas que são concretas que não viralizam nos vídeos que ele faz mas que são importantes eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer para a gente ter um exemplo o MEC é obrigado a fazer o PPA que é o planejamento de quatro anos que cada ministério apresenta nesse PPA não tinha meta não tinha indicador e eles utilizavam um termo que era IDEB sintético que o próprio INEP falou não sei o que significa nunca ouvi falar disso então essa confusão essa falta de conversa essas polêmicas todas não são só engraçadinhas elas impactam o que tem de mais concreto na educação eu não acho que a gente vai avançar e não é porque visão ideológica ABC ou D é porque não tem visão de país é porque não se entende que a educação é importante um país sério que de fato estivesse comprometido com a educação não ia admitir um ministro que faz vídeo que fala que está preocupado em zoar não sei quem que comenta sobre a esposa do presidente de outro país ia estar preocupado com o ministro que sabe o que é Fundeb que sabe como é que a gente motiva mais os professores como é que a gente dá mais apoio a eles então só para deixar marcado que claro tem uma visão de mundo muito diferente do Bolsonaro mas a minha questão aqui não é essa tem gente de direita muito séria nesse país que poderia fazer um bom trabalho não é o caso do ministro atual Joyce por favor eu volto nas questões políticas e tentando entender mais sobre esse assédio dos outros partidos em cima de você deputada e a possível candidatura disputa de um cargo no executivo eu te pergunto até para entender o seu posicionamento um pouco mais seu posicionamento ideológico quem te elegeu qual é a sua base quem te elegeu Tabata quando eu cheguei no congresso há muito preconceito com pessoas que se parecem como eu mulheres jovens etc e sempre começavam perguntando você é filha de algum amaral importante e eu tipo assim zero minha mãe veio da roça do interior da Bahia meu pai do interior da Paraíba então não não vem de uma família importante perguntavam você é casada? porque deve ter algum homem que te apoiou não, não sou casada ah, mas você então é dona de alguma empresa eu não e a última pergunta que era matadora era você é de rede social eu falava não exatamente eu tinha uma rede muito pequena perto da minha da minha votação pra mim o que explica a minha eleição são mais de 5 mil mais de 5 mil voluntários que a gente teve a gente tinha um mini call center no gabinete no gabinete não lá no escritório da campanha que era pra falar com esses voluntários que era pra mobilizar no whatsapp porque a gente entendia que eu não sou uma candidata viral que é super polêmica ou que faz um vídeo xingando fulano eu tinha propostas pra educação então meus voluntários eram professores eram jovens alunos eram pessoas que tinham a pauta da educação como mais importante e na minha visão hoje quem dialoga comigo quem gosta do meu trabalho é quem tem educação como pauta importante tem um com baixa desigualdade muitos jovens muitas mulheres e uma galera que não se vê muito representada por partidos e eu acho que é quando eu defiro muito de outros candidatos e mandatários é uma galera que tá cansada da polarização não é bolsominion mas também não é petista é uma galera que quer um país diferente tá agoniada só que não se vê representada no que tá posto hoje e aí é uma massa isso não é viral imagina se fosse olha tem alguns colegas lá que fazem vídeos pra milhões de pessoas só que pra ser viral sempre você não pode falar de Fundeb você não pode falar de projetos que coloquem mais mulheres na política você tem que xingar o outro você tem que inventar mentira e isso eu não sou uma pergunta a senhora chegou você chegou vai ser difícil Daniela você vai conseguir é mas você chegou a falar com alguém do PDT o partido sabe que você tomou essa decisão de ir buscar na justiça seu mandato e se se falou falou com quem e como foi a resposta Daniela só precisa entender que não há nenhum diálogo com o PDT desde a suspensão a gente fez uma carta pra ver se assim seria respondido pedindo que dissessem quando seria o julgamento nenhuma resposta a gente não participa de reuniões de bancada a gente não pode ir pra novas comissões a gente não pode pegar relatorias de projetos especiais e etc não há nenhum diálogo com o PDT e é claro que eu me virei e acho que tem uma coisa positiva desse processo eu nunca me relacionei com políticos de tantos partidos diferentes com colegas dos mais diferentes linhas ideológicas porque eu tinha que cavar meu espaço na Câmara eu não podia deixar de trabalhar mas não há diálogo com o PDT desde a suspensão foram 18 infiéis foi até uma informação que eu peguei numa reportagem do Gilmir PDT e PSB 18 deputados que contrariaram como você a determinação do partido por que só 6? vocês chegaram a consultar todo esse grupo todos os 18? não houve uma ação consertada então o que aconteceu é que a gente foi conversando nas últimas semanas porque eu esperava o prazo de 2 meses do PDT e aí mandei a carta que eu acho que foi a coisa mais enfim honesta a ser feita pedindo um posicionamento mas nas conversas a gente foi entendendo que alguns deputados estavam muito mais machucados do que outros porque a perseguição ela não foi igual para todas a exposição ela não foi igual para todos o que aconteceu regionalmente não foi igual porque um ou outro tinha um colega do partido naquele estado um ou outro tinha uma exposição mediática menor etc então para mim o que motivou essas pessoas foi primeiro uma exposição completamente desproporcional até hoje eu não entendo porque do PDT fazer isso em meu nome e também uma questão de pessoas que não queriam só acomodar as coisas e queriam continuar defendendo suas ideias e práticas deputada para entender você faz parte do movimento Acredito que é uma organização que busca renovação política busca novas práticas na vida pública no ano passado o Acredito assinou uma carta de compromisso com o PDT e com outros partidos que facilitava a filiação de membros do Acredito no partido essa carta previa que o partido deveria respeitar as autonomias políticas e de funcionamento do Acredito e de seus representantes bem como a identidade do movimento e de seus representantes e depois da confusão toda da Previdência essa carta foi resgatada por integrantes do Acredito como a grande tábua de salvação olha temos aqui esse documento que o PDT assinou no qual ele se compromete a respeitar a autonomia do partido como é que a senhora vê isso? a senhora usa essa argumentação na sua defesa perante o partido ou até mesmo na sua defesa agora na justiça a senhora previa realmente que era uma carta branca esse documento porque ao mesmo tempo existe a legislação eleitoral existem as regras do partido que para os membros do PDT a senhora deveria ter cumprido essa carta não isentava você ou qualquer outro integrante do Acredito de cumprir a legislação eleitoral e as regras do partido primeiro para quem não conhece o Acredito ao contrário do que disseram por aí não somos um partido clandestino não queremos ser um partido a gente é uma ponte entre a sociedade que não se vê representada que tem medo dos partidos como era o meu caso pessoal e os partidos porque é muito mais fácil você chegar em grupo e falar a gente quer ser parte a gente quer ajudar a mudar isso do que quem é a Tabata na fila do pão querendo ser candidata mais uma mulher para ser laranja mais uma mulher para a lista e na lista do partido minha profissão era blogueira sendo que eu nunca tive blog sou cientista política e eu daria no máximo 5 mil votos então obviamente não fui priorizada no fundo eleitoral e etc então para dizer que a gente quer ser ponte não é ser partido agora tem duas coisas aí primeiro e eu vou combater essa ideia que você trouxe de volta o PDT não foi leal com o que disse eu fui leal com tudo o que aconteceu quando a gente fala da carta para mim não é um pedido de carta branca em nenhum momento eu entendi isso se eu tivesse entendido não teria me dedicado para ter ética no partido para construir um movimento de mulheres forte eu estava construindo o PDT eu queria um PDT diferente aqui em São Paulo então quando a gente fala da carta é para combater quando disseram que não sabiam do acredito que a gente era um partido clandestino que a gente era não sei o que lá se não sabiam como é que assinaram uma carta que falava todas as vezes que a gente defendia então a carta para mim não é para pedir carta branca é para falar vocês sabiam quem a gente era como é que no momento da eleição interessou ter alguém como a Tabata para limar um pouco a imagem do partido e aí depois deixa a gente interessar quando eu defendo práticas inovadoras quando eu tenho uma visão diferente só um segundo mas tem uma coisa que é importante dizer eu fui fiel a tudo que o PDT falou na campanha a gente fechou a questão em março um texto que não tinha nada a ver com o texto final eu não vou aceitar que digam que eu fui contra a orientação partidária quando não houve fechamento de questão sobre o texto eu não vou aceitar dizer que eu fui desleal com o partido quando eu defendi o que o partido defendeu na campanha eu acho muito importante que isso fique claro porque senão mais uma vez vai ser a Tabata que foi desleal a pessoa que chegou agora e está tentando mudar as coisas que é abafada por essa política de práticas velhas Silvia é um desafio tem um minuto e meio se ficar mas é rapidinho a deputada responde na volta é rapidinho deputada ouvindo a senhora falar do que a senhora espera do futuro em termos partidários enfim a senhora já disse que eu já não me sinto mais dentro do PDT e torce para que judicialmente a justiça lhe dê oportunidade de você buscar uma nova casa quando a senhora fala do que é essa nova casa e a senhora você enumerou aqui vários critérios do que você considera eu fiquei imaginando de qual partido meu Deus ela está falando eu também eu quero saber você não vai dizer para a gente qual é o partido mas existe esse partido que a deputada Tabata está dizendo aqui e acredita que pode ser a sua nova casa existe sim ou não e aí a gente volta no intervalo e você explica direitinho Silvia esse partido vai ser esse espaço vai ser construído e são dois pontos mas eu falo na volta do intervalo é chuva de notícias gente então o Roda V vai fazer mais um rapidíssimo intervalo e volta para a deputada Tabata Amaral explicar que espaço é esse que vai ser construído é um segundinho fica com a gente eu cumpro a promessa volto direto com a deputada Tabata Amaral explicando pergunta da Silvia que partido é esse Silvia eu acho que um ponto importante entender é que esse partido não existe de fato um partido que tope ideias diferentes que tope práticas diferentes agora o que eu tenho que fazer e de novo há um grupo de deputados e senadores que topam comigo para esse partido que estão conversando sobre isso o que a gente vai negociar são dois espaços não é o construído é um espaço para a gente defender essa visão de centro-esquerda essa visão que valem dos extremos ou seja a gente quer ajudar a construir as pautas estruturais do país reforma tributária reforma do Estado etc mas a gente entende que o social é muito importante gente isso não é absurdo não é possível que dos trinta e poucos partidos nenhum fale tá bom vamos tentar ter uma visão um pouco mais centro-esquerda um pouco mais moderada um pouco menos extremista é um espaço para ideias e um espaço para construção que aqui em São Paulo eu possa fazer por exemplo vamos juntas o partido fala tudo bem você vai recrutar vai formar mulheres como todo partido deveria fazer metade da lista será de mulheres para a gente ter candidatas fortes a vereadora candidatas fortes a prefeita e vice-prefeita no Estado inteiro então o que eu estou falando e eu acho que aí só o processo vai dizer primeiro tem um processo cônjuge eleitoral que não tem o resultado ainda e segundo são vários parlamentares sentando com partidos e falando alguém topa dar esse espaço de ideias e espaço de práticas que a gente vai construir e a gente vai tentar agora o que eu posso dizer é que eu estou numa condição muito melhor de negociar espaço hoje do que eu estava no passado e para mim eu só quero essa liberdade Joyce deputada pensando na sua bandeira de renovação falamos muito sobre o fundo partidário e essa destinação de dinheiro público para a campanha causa muita indignação e revolta na sociedade então o que você pensa sobre novas formas de se fazer campanhas políticas principalmente novas formas mais baratas gostei muito das perguntas Joyce porque é muito de ciência política como é que a gente melhora isso tudo tem uma coisa eu não sou contra o fundo eleitoral e o fundo partidário e sei que muitas pessoas devem estar pensando mas como assim não é renovação porque se a gente não tiver um fundo público como é que pessoas pobres como é que pessoas da periferia vão ter alguma chance de se candidatar zero quando tem partido que dá 2 milhões para um avô que dá 2 milhões para o outro esquece quem está sem dinheiro nenhum campanha custa dinheiro agora o que eu sou contra é aumentar esse fundo como é que eu estou em um ano que não tem bolsa para CAPS não tem bolsa para CNPq não tem bolsa para Olimpíadas de Matemática e eu vou ter coragem de defender o aumento do fundo eleitoral que não estão defendendo lá no plenário e aí vou logo dizendo não tem esquerda não tem direita não tem governo de oposição cada um lutando pelo seu para se manter no poder então sou contra aumentar esse fundo e acho que a gente tem que inovar na forma como distribui tem projetos e formas sim eu vi como é que foi no partido dois ou três homens recebem lá o dinheiro todo para poder se manter no poder que democracia que é essa para mim tem que ter uma regra mínima vão pegar uma parte do fundo eleitoral e distribuir igual para todos os candidatos se é uma laranja se ele não tem chance está na lista por quê? o partido tem que ter compromisso vai colocar o candidato na lista então vai receber sim uma parte do fundo especialmente quando a gente fala de mulheres para mim não faz sentido que o presidente do partido seja o grande Deus que vai distribuir todo o dinheiro como é feito hoje e aí falando uma visão bem inovadora que a gente pode debater que tem em outros países eu queria que a população pudesse opinar então vamos dizer tem um fundo público cada um recebe 10 reais aqui na plateia eu falo o meu fundo vai para o partido A opinar sobre a destinação para o partido B o seu fundo para o partido C eu sei que é diferente por isso que eu sei que ela vai levar tempo mas para mim é a população dizendo como é que vai ser usado o dinheiro público e aí o partido para poder conseguir aquele dinheiro não vai ficar falando maracutaia na câmara para aumentar o fundo eleitoral vai lá falar com a população e vai falar olha eu te represento pega o seu fundo e destina para mim eu te represento pega o seu fundo eu sei que é inovador mas se com 25 anos eu não puder questionar e pensar a forma diferente de fazer política aí ferrou também e aí uma última ideazinha eu acho que a gente tem que defender uma forma diferente de eleição eu defendo o voto distrital misto para quem não conhece cada um tem dois votos um candidato do seu distrito que te represente com esses seus problemas e um candidato do estado inteiro porque se a gente não fizer isso é difícil pautas por exemplo como a minha de educação serem escolhidas apenas em um distrito precisamos do estado inteiro e aí com isso cada um tem dois votos metade dos candidatos vão vir pelo distrital pelo distrito metade vai vir pelo estado inteiro isso reduz muito o custo de campanha para mim é uma forma inovadora também de lidar com problemas por falar em boa política que é o que você defende como que esse episódio da contratação do seu namorado Daniel se não me engano para trabalhar como estrategista da sua campanha ganhando 23 mil reais afeta a sua imagem Pedro de novo com muito respeito você acabou de repetir uma série de mentiras que foram ditas nesse caso e foi um momento muito duro emocionalmente porque eu estava sendo bombardeada por causa da reforma da previdência uma revista decide fazer uma matéria de cunho ideológico partidário inventando um monte de coisas e aí foi uma coisa que no momento era tão absurda as acusações que eu entendi que eu não precisava nem responder porque era muito óbvio que era partidário que era político e aí quando eu vi que as pessoas estavam acreditando nisso eu comecei a responder primeiro ponto muita gente disse que o Daniel trabalhou no meu mandato uma grande mentira ele trabalhou na campanha segundo ponto ele não foi pago com um fundo partidário como as pessoas dizem terceiro ponto não foi um salário o que ele prestou foi um serviço com várias plataformas tecnológicas que são extremamente caras ele tinha um time que geria 5 mil voluntários pelo estado que geria uma rede de whatsapp que geria um call center ajudou a construir todas as ideias do mandato que a gente defende até hoje então quando eu olho e estou disposto a mostrar isso para todo mundo tudo que esse serviço entregou que não foi um salário a formação dele em cientista social em Harvard e o preço de mercado foi muito mais barato do que eu poderia fazer então só me preocupa um pouco que o jornalismo não se preocupe em verificar os fatos dizer que foi salário dizer que foi do fundo partidário dizer que foi no mandato é tudo mentira e acho que foi um aprendizado para mim de sempre combater as mentiras logo cedo não tem nada de desleal nisso deputada você considera que esse comportamento foi condizente com o seu discurso porque a crítica que se fez à época foi ela contratou o seu então namorado para trabalhar na campanha ao mesmo tempo em que ela defende transparência bom uso dos recursos públicos ficou ali uma dúvida sobre essa questão da relação pessoal que vocês tinham foi condizente com o seu discurso a prática foi refletiu o que você dizia porque você também acabou de reproduzir uma outra mentira não foram recursos recursos públicos o dinheiro que foi utilizado para pagar o Daniel foi de recursos privados quase 100% do pagamento desse serviço e eu acho que como uma pessoa que estava começando na política e essa é uma realidade que as pessoas não conhecem eu não podia me dar o luxo de contratar um serviço mais caro só porque era oferecido por outra pessoa a gente economizou muito tendo pessoas que eram próximas fazendo que foi amigos que decidiram abandonar seus empregos no caso do Daniel para poder trabalhar uma campanha que era completamente improvável seria desleal da minha parte utilizar recurso público nunca considerei trazer ninguém da minha família para o mandato deputado de onde vem esse recurso? não é 30 segundos é isso que eu ia falar o dinheiro não vem carimbado foram 200 mil 100 mil do fundo eleitoral e 1 milhão saiu tudo de um caixa só não gente é bem desproporcional falar que 9% da minha campanha foi utilizado para pagar uma pessoa e de novo eu acho que vocês enfim essa discussão ela perde muito o que acontece nas campanhas eleitorais foi uma campanha limpa financiada por 429 pessoas ninguém doou mais do que 9% da campanha a minha liberdade vem disso não tem ninguém nenhum sobrenome fulano ABCUD não tem partido que foi responsável pela minha eleição foram muitas pessoas muitos fatores eu pegar um dinheiro que foi arrecadado entre mais de quantas pessoas que não foi um dinheiro público encontrar uma pessoa qualificada que entregou um serviço de qualidade muito abaixo do preço de mercado porque foi um serviço não foi um salário e contratar para mim fala de ter coragem de ser responsável se eu fosse contratar o mesmo serviço aí fora podem colocar sei lá 3, 4 vezes mais esse valor e aí acho que falta um pouco o sentido de realidade de novo eu estava praticamente sozinha nessa campanha contando com quem estava ao meu redor você faria de novo? se eu estivesse na mesma condição na mesma condição claro que sim eu só contava com quem estava do meu lado com pessoas que topavam sair de seus empregos sem nenhuma garantia de receber e falar assim eu acredito nesse projeto mesmo que eu receba um valor que é muito pequeno e quando ele foi quase tudo isso foi de reembolso de plataforma de coisas que ele utilizou sabe para você gerir para você colocar onde cada voluntário ia estar fazer o mapa do estado de São Paulo não teria nenhum serviço perto de barato disso e aí eu pergunto para quem está acompanhando se você está tendo dificuldade de arrecadar dinheiro para uma campanha e alguém que está do seu lado seja um amigo seja um namorado seja um parente e você sabe que esse dinheiro não é dinheiro público fala eu topo fazer esse serviço mas obviamente me reembolse pague alguma coisa é claro que você vai aceitar e campanhas são feitas com pessoas que estão próximas de ti agora você pegar e contratar alguém no seu mandato esse sim é um grande absurdo e eu fui além no mandato eu fiz um processo seletivo que teve mais de 13 mil pessoas porque eu fiz com outros dois parlamentares então com uma campanha que tem caixa dois que tem partido dando dois milhões para um que tem fulano se financiando com empresa ainda de forma ilegal criticar o fato de ter contratado alguém por um preço muito barato porque estava do meu lado e topou é de uma pequenez tão grande que por isso que eu demorei de responder deixa eu passar a palavra para rematar para responder é uma resposta mais assertiva João Mir eu estava muito machucada e aí acho que falar um pouco do ser humano do lado de cá eu estava sendo completamente atacada várias mentiras sendo espalhadas foi logo depois da votação da reforma da previdência aparece uma matéria de cunho político com várias mentiras se eu soubesse hoje teria respondido antes mas eu Tabata ser humano demorei que alguém acreditaria naquilo então claro que eu demorei agora eu estava sofrendo muito nesse processo e acho que é humano você também entender que as coisas são diferentes queria só garantir a palavra Renata Cafardo ainda nesse bloco obrigada deputada eu queria sua opinião sobre o Futurice que é o programa do MEC para as universidades federais a senhora critica muito o Ministério da Educação mas não tem criticado o Futurice viu inclusive alguns pontos positivos não é um pouco incoerente sendo que mais de 50% das universidades dos reitores das universidades federais já recusou o Futurice disse que não vai aderir Renata de novo sobre o ponto de incoerência eu fiz uma série de reuniões no MEC para levar as minhas críticas tem acho que umas 10 entrevistas falando sobre tudo que eu não concordo no Futurice então acho que às vezes só a gente também entender que tem muita informação por aí vale ir mais a fundo entender a posição da pessoa quando eu olho para o Futurice o diagnóstico está correto nossas universidades tem muita dificuldade de se financiar faz sentido sim a gente ter parcerias com empresas a gente encontrar maneiras de ajudar nesse financiamento agora eu tenho muitas críticas ao programa só que ao contrário de ficar lá no plenário batendo e falando está errado está errado eu fiz três reuniões no MEC sobre o projeto e aí fui contra a questão das OS porque eu entendi que tirava a liberdade das universidades eu quero a fundação da universidade para onde vai o dinheiro levei a preocupação da questão regional uma universidade no norte não tem a mesma capacidade de financiar como uma universidade em São Paulo todas as minhas preocupações foram postas foram ouvidas? eu não sei porque a gente não tem um projeto e aí volta a minha crítica do MEC o Futurice ainda é alguns slides é um PPT é uma apresentação não tem um projeto encaminhado para a Câmara então eu entendo que meu tempo é melhor gasto como parlamentar fui lá entendi e levei as críticas disseram que foram acolhidas deixa o projeto chegar para eu poder debater então acho que é um pouco disso eu poderia estar lá na tribuna sou contra o Futurice poxa tem várias coisas ali que eu não gosto várias mesmo mas eu levei para o secretário que é quem poderia fazer alguma coisa e falei muda isso antes de o projeto vir para a Câmara quando ele vier conte comigo tentando alterar batendo o que for elogiando o que for meritório você não consegue ter essa conversa no MEC? eu não tenho hoje o diálogo com o ministro da educação mas o MEC tem secretários de muita qualidade tem bons gestores ali então eu levei minha preocupação para os gestores agora tem uma coisa que é muito mais concreta que eu estou fazendo do que debater uma apresentação que não chegou na Câmara ainda que é falar da PEC da deputada Luísa Canziani da qual eu sou a relatora é uma PEC para as pessoas entenderem que ela tira tudo que é recurso próprio ou seja a faculdade conseguiu uma parceria conseguiu vender um produto hoje esse dinheiro vai para o bolo da União então não retorna sempre para a faculdade a faculdade muitas vezes não tem nem incentivo para buscar recurso próprio porque ela fala meu dinheiro pode ou não voltar para mim o que a gente quer fazer retira recurso próprio do teto de gastos e tudo que a faculdade arrecadar vai voltar para ela para mim ser relatora desse projeto é muito mais importante do que ficar batendo em um PPT que não chegou na Câmara ainda já levei minhas críticas ao MEC quando chegar na Câmara contem com o meu trabalho mas ainda não existe como projeto para quem está em casa PEC é proposta de emenda constitucional é para você mudar um trecho da Constituição você precisa fazer esse tipo de projeto que é um projeto que demanda mais votos para poder ser aprovado exatamente porque mexe com questões mais densas eu vou repetir a pegadinha do bloco passado e vou fazer deixar aqui a pergunta e peço para você responder assim que a gente voltar do intervalo porque nós temos segundinhos você acabou de falar que em meio a culpa da imprensa é uma coisa que os convidados geralmente quem senta aí nessa cadeira costuma pedir bastante o discurso que você fez para se eleger o discurso da nova política o discurso que não só você vários desses que agora estão no parlamento de certa forma não serviu para enxovalhar o ambiente que hoje você tenta mostrar que é diferente ou que ainda você tenta de certa forma resgatar por conta do baixo nível do debate que se desenrola nas redes sociais por exemplo esse discurso não acabou de certa forma servindo como uma espécie de bumerangue jogou mas agora é preciso lidar com ele quando ele volta eu deixo a pergunta e passo para você a resposta assim que a gente voltar para o quarto e último bloco do Roda Viva com a deputada Tabata Amaral fica aqui com a gente há um segundinho só já estamos de volta estamos de volta ao quarto e último bloco da entrevista com a deputada Tabata Amaral aqui no Roda Viva pois bem era isso de certa forma o discurso de nova política não fertilizou o terreno do ódio que hoje vocês se veem obrigados a lidar no parlamento Daniela para mim são duas questões e eu já falei um pouco sobre elas aqui uma é essa polarização que a gente está vivendo cada vez maior a política virou um lugar muito violento e as pessoas perderam completamente a noção da realidade do bom senso não faz nenhum sentido o que os dois extremos estão fazendo e os dois estão fazendo mas acho que tem uma outra coisa que veio junto mas não é a mesma coisa que foi um discurso que está muito respaldado pela verdade ninguém se sente representado pela política atual as pessoas olham para os partidos para o parlamento e não se veem ali então as pessoas falaram eu quero uma política diferente eu quero uma nova política o meu arrependimento não tem nada a ver com essa polarização eu nunca fiz vídeo falando mal de alguém espalhando mentiras causando coisas que eu sabia que não eram verdade porque isso para mim não é a boa política essa polarização baseada em marcar posição para ganhar a próxima eleição não é o que eu acredito agora o mea culpa que eu faço é de usar o termo nova política porque parece que a política é algo ruim e a política é algo bom o que é mal é a politicagem é a má política então minha única coisa é já que muitas pessoas dessas velhas práticas essa má política se venderam como novas eu não uso mais esse termo não eu vou falar agora de boa política com práticas e com ideias diferentes Pedro, vem ser mal lembrando que esse bloco é mais curtinho bem curtinho uma coisa que é uma característica da velha política é sempre culpar a imprensa por toda a má notícia foi o que você fez agora ao dizer que as duas maiores revistas de circulação nacional do Brasil semanais são revistas ideológicas a época e a Veja a senhora acha que são duas revistas ideológicas por quê? e não é uma prática antiga da política culpar o emissário pela má notícia? Pedro não é verdade o que você trouxe e eu acho que é bem importante dizer que nunca ataquei a mídia vejo muita importância em uma mídia que verifique os fatos que dê um pouco de arbitragem nesse meio de whatsapp de várias informações agora eu acho que é importante quando espalham notícias mentirosas sobre mim e não me perguntam e não checam os fatos que eu diga essa matéria ao não conversar ela tinha um cunho ideológico e aí eu acho que é um pouco absurdo dizer que ao criticar uma matéria específica que não verificou os fatos e aí até respondendo uma coisa da Silvia o dinheiro é sim carimbado dava para saber que não foi pago com o fundo público então fazer essa crítica faz parte da democracia o que eu quero é uma mídia forte é uma mídia engajada que é um quarto pilar da democracia para mim mas isso não vai fazer com que eu fique quieta quando espalham mentiras e não verificam os fatos e eu tenho capacidade de criticar uma matéria específica e não criticar a revista como um todo nem criticar a mídia como um todo deputada só fazendo observação a revista se eu não me engano é a Exame foram as revistas Exame e Veja não Época e Veja falando de educação recentemente o governador João Doria governador de São Paulo com quem a senhora esteve em abril deste ano para falar da Escola de Suzano e é importante para falar do episódio da Escola de Suzano ele determinou o recolhimento de apostilas que eram destinadas para estudantes do ensino fundamental e que tratavam do tema da identidade de gênero eu gostaria de saber como a senhora acha que essas questões de gênero de combate à discriminação devem ser tratadas no ambiente escolar e como a senhora avalia a decisão a medida do governador João Doria para mim foi muito grave e pouco democrático essa ação de recolher as apostilas e eu acho que é importante dizer quando a gente fala sobre a importância de ter educação sexual de falar sobre gênero sobre violência nas escolas não é porque eu defendo uma sexualização das crianças pelo amor de Deus ninguém defende isso não é o que eu defendo o que eu estou falando é que ao se falar sobre isso a gente previne por exemplo o abuso infantil as pessoas não sabem disso mas as maiores vítimas hoje de estupro no Brasil são crianças e tem vários casos relatados quando a professora fala olha essa sua parte íntima não deve ser tocada por ninguém de crianças que falam meu tio está fazendo isso meu pai meu avô meu vizinho então o que eu defendo não é a sexualização das crianças e acho que ninguém sério defende isso o que eu defendo é que a gente sempre nas crianças que elas precisam ser respeitadas que elas não devem ser tocadas por ninguém e para combater o estupro para combater a violência eu tenho que falar sobre isso na escola porque minha família nunca falou sobre isso comigo mas foi na escola e eu lembro disso numa escola estadual que eu aprendi que eu não poderia ser tocada contra a minha vontade inclusive sobre a identidade de gênero a senhora chegou a ler o trecho da apostila que foi considerado polêmico que dizia que ninguém nasce homem nem mulher a senhora concorda? eu ouvi isso mas eu não vejo isso de nada grave para mim o papel da escola é ensinar o respeito eu cresci em uma comunidade muito conservadora sou filha de nordestinos com muito orgulho por isso que eu estou perguntando isso fez com que eu crescesse com alguns preconceitos que vem junto com a nossa criação e para mim foi importante entender que independente da minha opinião independente da minha religião e sou uma pessoa religiosa eu teria que respeitar todo mundo independente se é homem se é mulher independente da orientação sexual independente se é branco ou se é preto então para mim o papel da escola é ensinar o respeito para mim o que a apostila fazer é dizer olha, entenda e respeite e não saia por aí xingando e agredindo se alguém tem uma orientação sexual diferente da sua então para mim é só isso o papel da escola é combater a violência é ensinar o respeito somos um país extremamente violento e com pautas de direitos humanos eu não negocio e as escolas estão fazendo isso deputada? as escolas é um termo bem amplo o que eu sei é que a gente tem uma escola pública que é bastante desvalorizada que não consegue hoje quando a gente olha para a média ensinar os alunos plenamente a ler e escrever ensinar os alunos a aprender em frações então me preocupa muito quando a gente acha que os professores estão gastando tempo para ideologizar os alunos primeiro porque quando a gente vai Brasil afora falta carteira falta material falta professor eu na escola estadual que estudei no Fundamental 2 quase sempre saia na hora do intervalo porque faltavam professores então eu acho que é um pouco fora da realidade achar que esse é o maior problema do Brasil o que falta mesmo é professor é material é valorização é dinheiro etc desculpe tipo de projeto que a senhora tem como deputada para melhorar a aprendizagem para a formação de professores porque os projetos até agora que a senhora apresentou foram com relação só a financiamento da educação eu já apresentei alguns outros projetos dentro de educação mas tem uma coisa quando a gente fala de formação de professores é que essa discussão ela tem a ver com o executivo e ela está sendo tratada hoje no CNE como ser nacional de educação mas havia um planejamento do Ministério da Educação para nesse ano fazer o que é chamada a base nacional dos professores para falar da base nacional como curricular o que a gente tem que definir é o que cada professor precisa aprender na faculdade temos uma formação que é extremamente teórica então a gente fala por exemplo poxa ninguém seria operado por um médico que ficou a vedatório estudando filosofia da medicina história da medicina e nunca de fato tocou um paciente é isso que acontece com os professores a grande maioria hoje é formada por EAD para mim isso é muito grave eu não quero um professor que lida com crianças com inteligências com histórias diferentes aprendendo por um computador então para mim é difícil entrar nessa discussão porque ela é do executivo agora o que tem de requerimento o que tem de reunião minha com o MEC sobre isso não está na história eu acho que é o recorde nosso porque eu preciso que o MEC se posicione sobre isso é a coisa mais importante é a gente levar a barra para selecionar professores dar todo o apoio para eles e dar uma formação mais prática uma formação de qualidade mesmo que não é o que acontece hoje na média deputada qual é o seu planejamento em relação ao futuro da sua carreira daqui para frente e com tantas a gente falou aqui de ataques da pressão o exercício político partidário até aqui te decepcionou? de jeito nenhum tem uma coisa que para mim fica muito forte e isso é algo bastante grande para quem tem 25 anos de idade que é a sensação de estar exatamente onde eu deveria estar estar exatamente onde eu queria estar em nenhuma outra profissão em nenhuma outra cidade em nenhum outro país porque é o meu sonho de Brasil que é um Brasil que não é só de alguns sobrenomes que é desenvolvido que é ético que tem uma escola pública de muita qualidade ele passa por educação de qualidade para mim não tem maneira de desenvolver esse país se não for por meio da educação e não tem nenhum lugar para eu transformar a educação igual na política é difícil? Demais dói? Muito é horrível escutar mentiras sendo repercutidas? Muito porque ninguém gosta de ver sua honra questionada agora o meu comprometimento com essa pauta ele é muito grande estou disposta a dar minha vida por ela então não queria ter nenhum outro lugar daqui para os próximos anos dentro da política Joyce o bom e o ruim de estar no meu primeiro mandato e nunca ter estado em um partido é que eu não tenho muito planejamento ainda eu estou aprendendo demais a sessão que me dá é que sabe quando esticam assim para você crescer que chega dói? Todo dia eu aprendo muito, muito mesmo o que eu sei é que eu não vou ser candidata no que vem porque eu vou cumprir meu mandato imagino que eu vá para a reeleição porque a gente se comprometeu pelo menos eu na minha campanha e outros deputados eu vi que eu ficaria no máximo por dois mandatos acho que isso é importante da gente cobrar agora dali para frente para quem tem 25 anos 4 anos já é muita coisa imagine 8 deixa eu só fazer um adendo aqui sobre as apostilas a justiça paulista considerou que o governador tomou uma decisão equivocada e derrubou a proibição que ele havia feito as apostilas então as apostilas foram devolvidas às escolas vai lá Pedro deputada você defende o Lula livre o Lula é o preso político olha Pedro quando a gente fala dessa pauta e aí eu vou dar minha opinião mais sincera eu realmente acho que meu achismo contribui muito pouco para a discussão nacional eu não sou jurista eu acho que o que eu colocaria aqui seria como cidadã se eu acho correto se eu não acho correto etc como parlamentar não tenho esse conhecimento eu não sei eu não sei se o processo foi correto ou não eu acho que cabe a gente agora ver se houve algum tipo de irregularidade no processo e se tiver culpar quem tem que ser culpado e fazer uma nova análise agora o que eu acho é que a gente tem coisas muito urgentes para ser debatidas e ser levantadas como esquerda também então respeito quem debate essa pauta como principal mas eu acho que o Brasil tem vários outros problemas a serem resolvidos e eu como alguém que não é especialista nesse tema que não é jurista deixo a justiça tomar essa decisão Silvia voltando a falar um pouquinho da sua produção legislativa a Renata tocou no ponto de que ela sentiu falta ali de alguns projetos sobre o aprendizado e não apenas sobre financiamento que é importante claro eu estranhei acho que a palavra é um pouco essa eu estranhei um pouco quando eu encontrei na relação de projetos apresentados pela senhora na Câmara e foram vários um que diz respeito à questão fiscal à questão de carga tributária imagina que a senhora seja contra aumento de carga tributária no país certo? pois bem tem um projeto da senhora um projeto seu que diz que a senhora defende que se estenda a cobrança de IPVA para veículos aquáticos e aéreos isso é um projeto de lei de sua autoria correto? é uma emenda da minha autoria isso não é um isso não é aumento de carga tributária deputada? porque quando a gente deixa eu só explicar para quem está acompanhando a gente está debatendo agora a reforma tributária na Câmara e aí são duas visões de mundo que eu defendo uma é simplificar ao máximo é muito complexo pagar imposto no Brasil e a gente perde muito dinheiro e muito tempo com isso e um segundo é tornar o sistema mais progressivo ou seja quem tem menos paga menos imposto quem tem mais dinheiro paga mais imposto e aí para você entender a emenda ela não pode ser vista isoladamente junto com o deputado Felipe Rigoni eu apresentei sete emendas para a reforma tributária então essa vem na linha de vamos cobrar sobre bens luxuosos IAT que é isso esse projeto fala IAT etc para a gente tirar do consumo então quando você soma as sete emendas que a gente apresentou elas não alteram em nada a carga tributária o que elas fazem vamos tirar imposto do consumo que hoje recai sobre quem é mais pobre e vamos colocar sobre quem é mais rico todo mundo concorda no Brasil o rico paga menos imposto e o pobre paga menos para você ter uma outra ideia uma coisa que a gente defende hoje as empresas antes do lucro pagam muito imposto e não pagam nada quando distribui esse lucro para os seus acionistas que são os donos das empresas que a gente defende vamos tirar um pouco do imposto que é tributado sobre o lucro a empresa tem mais dinheiro para investir para gerar emprego etc e vamos pegar essa mesma porcentagem quer dizer a porcentagem equivalente nos dividendos ou seja depois que a empresa já investiu o lucro aí sim eu cobro imposto dos donos que tem mais dinheiro então se você somar todas as emendas que a gente apresentou o impacto é neutro a ideia é tirar de quem paga muito que são os mais pobres e colocar em quem paga pouco que são os mais ricos deputada para encerrar porque nosso tempo infelizmente está chegando ao fim hoje você decidiu anunciou que vai buscar um partido que consiga entender melhor as ideias que você defende e abraçar um grupo mais heterogêneo como esse que você congrega o passo seguinte é a defesa da candidatura avulsa ou seja de uma candidatura que prescinda que não precise de um partido não Daniela e aí o que fala é meu lado de cientista político eu acredito demais em partidos demais mesmo eu respeito quem defende candidaturas avulsas eu acho que daria uma boa chacoalhada nos partidos mas eu não consigo pensar em uma democracia forte que não passe pelos partidos e muita gente fala que meu confrontamento com o PDT que não foi correto que foi desleal com o que disse etc é por causa disso não é verdade tanto que eu apresentei um projeto de lei com uns 20 deputados se eu não me engano pedindo que os partidos mostrassem como é que gastam recurso público que não mostram hoje que fossem mais democráticos que fossem mais éticos que fossem mais transparentes então eu quero estar em um partido que me permita construir esse partido respeito quem defende candidatura avulsa mas eu nessa democracia quero partidos fortes perfeito a gente chegou ao fim dessa edição do Roda Viva eu agradeço muitíssimo a participação dos meus colegas da Renata Cafardo da Silvia Morim da Joyce Ribeiro do Joelmir Tavares do Pedro Wenceslau e do nosso grande cartunista Paulo Caruso eu agradeço a você também aí de casa que nos acompanhou até agora e muito especialmente a deputada Taba Camaral muito obrigada pelo convite e todo mundo que acompanhou a gente valeu a espera de fato a gente frigou bastante para a tela aqui mas valeu a pena lembrando que a partir de hoje nós temos mais uma novidade mas essa é da casa o Roda Viva também está disponível em versão podcast nas plataformas de áudio é assim eu me despeço de você que está aí nos assistindo lembrando que semana que vem você tem um compromisso marcado comigo aqui 10 da noite na segunda-feira eu espero vocês até lá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto